Diretamente é, restante Love Fuck Eu vou sacar da desejada, bico curto frente, larga, moto alta que dispara Nas vieras e nas estradas, tratorzão e a multistrada, mil duzentas cilindrada Vermelhona que destaca, quando é bode nó de chafa, barulho encantar as quebradas Mina olha se te fala, esses caras não param, tá passando igual a bala Quebrada tá iluminada, sem VT pela quebrada, mas se tromba nó não falha Que é uma pra baixa em moda espara, visão, águia, raio, laser, picolade no tapete Mas que as moedas de ouro querem skunk na Mercedes Mercedão, Mercedes, Ben, GL, a diesel, tem quem me queria mal pode pá que vai me ver bem Vou dizer pra tu também, tô visando vários bens, transitei pra Itaiaien Uma goma, monstra, lasquei, vou ligar, jogar, donei, comigo jogado play Cipá até fumar da kank, com as gostosa nível rei Ou sacada desejada, bico curto frente, larga, moto alta que dispara Nas I.L nas estradas, tratorzão e a multistrada, mil duzentas cilindrada Pra ver melhora que destaca, quando é bode nó de chava Diretamente é... Restante Lovefuck Restante Lovefuck É o DJ Mizubit, com exclusivos DJ Mizubit tá vindo como... Retizando tudo Foi em cruzeiros Foi em cruzes direto É o DJ aqui É o DJ musica O DJ atamaca